O dia já estava declinando E Josué ainda pelejando Na frente com o exército de Israel A noite era fria e perigosa Mas ele de uma forma corajosa Começou a falar com Deus do céu Talvez na oração ele dizia Foi o Senhor quem fez a noite e o dia Agora Deus escute a minha voz Não deixe esse vale escurecer Será difícil de prevalecer Pare agora o tempo sobre nós A fé de Josué moveu o céu O nosso Deus é justo e fiel E nunca desampara o povo seu Enquanto Israel estava em guerra O dia ficou grande sobre a terra Naquele vale o povo então venceu No vale que você está passando A glória do Deus vivo está clareando E pela fé não vai escurecer O dia vai ser grande até você vencer Vai ficar na tua história Essa luta, essa vitória Porque Deus te dá poder O grande Deus do céu está na frente E não há valente pra te derrotar Você pisar a cabeça da serpente Pode tomar posse, esse é teu lugar A promessa já foi feita Deus te toma pela mão direita E faz você triunfar A fé de Josué moveu o céu O nosso Deus é justo e fiel E nunca desampara o povo seu Enquanto Israel estava em guerra O dia ficou grande sobre a terra E aquele vale o povo então venceu No vale que você está passando A glória do Deus vivo está clareando E pela fé não vai escurecer O dia vai ser grande até você vencer Vai ficar na sua história Essa luta, essa vitória Porque Deus te dá poder Porque Deus te dá poder O grande Deus do céu está na frente E não há valente pra te derrotar Você pisar a cabeça da serpente Pode tomar posse, esse é seu lugar A promessa já foi feita Deus te toma pela mão direita E faz você triunfar A promessa já foi feita Deus te toma pela mão direita E faz você triunfar A promessa já foi feita Deus te toma pela mão direita E faz você triunfar E faz você triunfar E faz você triunfar E faz você triunfar A promessa já foi feita Deus te toma por causa Obrigado.